Um dia depois da aprovação do arcabouço fiscal, os parlamentares voltam a se reunir na Câmara. Vamos então a Brasília, ao vivo, com a repórter Yasmin Costa. Ontem você falava, né, Yasmin, que hoje seria um dia importante, teremos a sequência dessa tramitação aí na Câmara dos Deputados com a avaliação dos destaques, né? Como foi? Quais são os pontos alterados? Boa noite pra você, Yasmin. Boa noite pra você também, Vitor. Pra todo mundo que tá com a gente, efetivamente concluída essa votação do arcabouço fiscal aqui na Câmara dos Deputados. Os parlamentares, no comecinho da noite, até há pouco eles estavam por aqui ainda, terminaram a votação desses destaques, eram quatro destaques que ficaram pra ser analisados hoje. O que significa isso? Eram sugestões ali de mudanças no texto base que foi aprovado ontem do relator, o deputado Cláudio Cajado. Mas todas essas sugestões de mudança, elas foram rejeitadas. Os parlamentares optaram por manter o texto base, a forma como foi apresentada pelo deputado Cláudio Cajado, que inclusive depois dessa votação aqui no plenário da Câmara, conversou com a gente da imprensa, se mostrou muito satisfeito com a não modificação do texto dele, vamos dizer assim, disse inclusive que isso mostra que houve uma grande articulação, que esse texto foi construído através de muito debate, muitas conversas, e que é um texto duro que vai trazer uma responsabilidade para o governo federal com relação às despesas públicas, mas que é um texto que também garante um crescimento do Brasil. Palavras do relator dessa matéria aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado. Mas ainda assim tem parlamentar que não ficou satisfeito, muitos parlamentares usaram o momento aqui do plenário da Câmara para expressar isso, dois pontos ali que ainda causam polêmica, e tem parlamentar dizendo que vai ao Senado tentar essa modificação através do Senado, é a questão envolvendo o Fundeb, os recursos do Fundeb, porque ele ficou ainda incluído dentro do limite de teto de gastos, e o outro ponto que também ficou ali dentro do limite de teto de gastos, é justamente aquele que trata do fundo constitucional, o dinheiro que é repassado da União aqui para o Distrito Federal. A bancada do DF avalia que manter esse fundo constitucional dentro do limite de teto de gastos, pode trazer prejuízos principalmente para a área da segurança pública, que é abastecida com recursos desse fundo. Essa versão ali é rebatida pelo deputado Cláudio Cajado, diz que não vai haver nenhum tipo de prejuízo, tanto para o Fundeb quanto para o Distrito Federal, e avalia que o Senado também deve manter esse texto. A avaliação vem aqui do Cláudio Cajado, que disse que não conversou com ninguém, mas acha que o Senado vai manter esse texto. Lá no Senado já tem uma definição, mais ou menos, de como deve caminhar esse texto. O senador Omar Aziz, do PSD, do Amazonas, deve ser o relator dessa proposta quando ela chegar ao Senado Federal, e a ideia ali dos parlamentares, principalmente da base, é que essa proposta, ela passe somente pela Comissão de Assuntos Econômicos, e depois vá direto para a votação em plenário. Mas a oposição já defende uma discussão mais ampla para tentar ali tirar ou incluir qualquer tipo de ponto nesse arcabouço fiscal, e aí a oposição defende que, além da Comissão de Assuntos Econômicos, é preciso também levar o texto para a Comissão de Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos, e depois ao plenário. Fato é, se houver qualquer tipo de modificação lá no Senado Federal, o texto volta aqui para a Câmara dos Deputados, que precisa ser acordado. Os dois, as duas casas precisam ter o texto na integralidade aprovado. E agora a gente vai seguir acompanhando como vai ser essa tramitação lá no Senado, a expectativa do governo, inclusive o senador Randolfe Rodrigues, falou sobre isso hoje. Eles avaliam que até o dia 15 de junho o novo arcabouço fiscal deve estar pronto para a sanção do Presidente da República. E Yasmin, no Senado já foi definido o relator? Exatamente, Vitor. Já antecipei, já me antecipei aí a sua pergunta. Foi definido o deputado Omar Aziz como esse relator da proposta lá no Senado Federal? Claro, ainda vai haver uma série de reuniões, porque os parlamentares lá já se mostraram, inclusive na Comissão de Assuntos Econômicos, já apresentaram ali uma certa insatisfação com relação à inclusão do Fundeb, desse fundo que trata ali da educação, de manter esse fundo dentro do limite de teto de gastos. Já tem essa sinalização que os senadores não estão tão satisfeitos com isso também. E agora o relator vai precisar caminhar, fazer essa articulação, o senador Omar Aziz vai precisar fazer toda essa articulação para efetivamente conseguir construir um texto que a Câmara quer que tenha um mínimo de alteração, um mínimo de alteração para não precisar voltar aqui para essa nova análise. Perfeito, obrigado Yasmin Costa pelas informações. Boa noite para você. Já está com a gente também o Alexandre Borges, para a gente repercutir essa aprovação na Câmara dos Deputados e a sequência agora dessa tramitação no Congresso Nacional. Borges, na sua opinião, foi uma vitória do governo ou não da forma como saiu o texto da Câmara com tantas alterações? Acaba não sendo bem assim? Boa noite, bem-vindo, Borges. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Falando em vitória, o Gabigol acabou de abrir um a zero. Então, nação rubro-negra ligado na Libertadores. Mas não é vitória ainda, não pode cantar vitória antes da hora, né? No futebol e na política, né, Borges? Exatamente. Agora vamos falar de outra vitória que foi a do governo. O governo teve realmente muito voto, foram 372 votos. Só para efeito de comparação, aquela PEC da transição foram 331. Então, nós estamos falando de 41 votos a mais do que houve naquela votação. Por exemplo, 12 deputados que são assumidamente bolsonaristas votaram a favor, né? Você teve, inclusive, esse tipo de adesão. Os partidos ali do centro e da centro-direita entregaram muitos votos, né? PSD, republicanos, progressistas. Foi realmente uma prova que o governo soube articular. A gente sabe, o governo abriu o cofre de emendas e coisas que são do jogo, enfim. Mas também mostrou como Arthur Lira entrega o que promete, né? Quer dizer, Arthur Lira mostra que tem um controle sobre a casa realmente muito forte. A articulação funcionou e foi uma votação, só para fazer uma conta rápida, 372 da 73% de todos os 513 deputados. É uma votação muito expressiva. Aí vai agora, como a Yasmin já adiantou para a gente, o relator da proposta no Senado, Omar Aziz, é da base, muito alinhado com o governo. Rodrigo Pacheco também é aliado com o governo. Então, a tendência, se não tiver nenhuma chuva e trovoada no final do período, é que até meados de junho, mais duas, três semanas, essa página do Brasil seja virada. O arcabouço fiscal deve ser definitivamente aprovado. O Brasil passa a ter uma regra oficial de gastos que não é o ideal, pelo menos para quem tem uma visão liberal. É uma visão que foi recusada por quase 100 deputados, incluindo os deputados do PSOL e da rede, que votaram em bloco contra a proposta. Uma proposta, então, que tramitou ali entre a centro-esquerda e a centro-direita. Os extremos não compraram, mas foi uma proposta que, indo do jeito que foi para o Senado, deve realmente virar essa página e aí o governo partir para a reforma tributária. Por que é importante falar de reforma tributária também? Porque o marco fiscal é uma obrigação. Como a gente estava falando antes, é tipo o Gabigol fazer gol na Libertadores, uma obrigação. Agora, aprovar uma reforma tributária é tipo o Palmeiras ganhar o Mundial, aí é mais trabalhoso. A gente escuta falar há muito tempo, há muitos anos que o Brasil pede e clama uma reforma tributária e agora, aparentemente, chegou a hora. Aparentemente, o Brasil, a política brasileira, Brasília está madura para não só discutir como aprovar. E aí, esse governo vai poder realmente bater no peito e dizer que deixou um legado importante para o Brasil. Porque ter uma regra fiscal é obrigação. Reformar o pior sistema tributário do mundo é um golaço. E nós já estamos, claro, na torcida. Já que a questão do arcabouço fiscal está 95% resolvida, Brasília já começa, então, a olhar para as discussões que devem levar aí as discussões da reforma tributária. São muito mais difíceis, não tem nada garantido, não tem ainda, não está nada certo que vai ser aprovado. E o que será aprovado, que ainda vai ter muita discussão. Mas eu, que a minha memória me lembre, eu não vejo um momento onde todos os lados tenham convergido de uma maneira tão forte como agora por uma reforma tributária. E aí o Brasil, com regra fiscal e com reforma tributária, tem toda a possibilidade de ter crescimento econômico, baixa queda de juros, queda de inflação e voltar a ser, pelo menos em parte, um bom destino para investimentos internacionais e nacionais. E aí qual reforma exatamente você espera, Borges? Porque o que alguns analistas econômicos têm apontado é que com o arcabouço fiscal haveria uma necessidade quase que automática de ampliar a arrecadação, de que o governo ampliasse a arrecadação e um dos caminhos para isso poderia ser uma mexida nas cobranças de impostos, nas alíquotas ou criação de novos impostos, enfim, mas poderia ser um mecanismo para ampliar a arrecadação justamente como resultado do arcabouço fiscal. Você aposta nisso e a reforma tributária, é possível que a reforma tributária termine com uma carga de impostos maior? Olha, Vitor, aí é o seguinte, primeiro, esse é o ponto onde liberais e conservadores não estão dando festa, porque o Brasil passa a ter um marco fiscal que ainda prevê aumento de gastos. Não é o que eu queria, não é o que muita gente queria no mundo dos sonhos. A gente preferia que o Estado brasileiro fosse desinchado, tivesse privatizações, diminuísse, o Brasil focasse onde o Estado deveria ser o seu foco, que é da educação básica, assistência básica para transferência de renda e ter ali transporte público mais desenvolvido, ter um programa como Minha Casa Minha Vida, quer dizer, tem algumas coisas básicas que o Brasil realmente precisa e o Estado brasileiro poderia estar 100% focado nisso, mas não, o Estado brasileiro tem banco, o Estado brasileiro tem um monte de estatal, o Estado brasileiro tem uma quantidade de imóveis absurda, gasta muito, gasta mal em uma série de áreas, as próprias universidades, a gente podia ter algum tipo de debate em relação a elas serem 100% gratuitas, o que obviamente não faz sentido num país como o Brasil, onde o grande acesso à universidade é da população mais rica e essas pessoas teriam toda a condição de pagar mensalidade, não faz sentido o rico não pagar mensalidade em universidade federal, mas enfim, a gente tem uma regra. Essa regra leva então ao quê? A uma necessidade de aumento de arrecadação. Como é que o liberal e conservador, como é que a direita fala em aumento de arrecadação? Com aumento da atividade econômica, tecnicamente é chamada o choque de oferta, ou seja, você tem um país com mais produtividade, com menos regulações, com mais liberdade, para que o país produza mais e produzindo mais, arrecade mais. Como é que a esquerda gosta de falar em aumento de arrecadação? Na cabeça dela, com aumento de impostos. Ela acha que tem dinheiro da sociedade que deveria estar na mão do governo. Isso é uma visão ideológica, isso é uma visão muito discutível em termos econômicos, porque dependendo da situação que você tem, o aumento de carga tributária, que no Brasil já é altíssima, ela mata com inovação, ela mata com crescimento, ela mata com a pequena e média empresa, que são as grandes geradoras de emprego. Então, agora começamos a olhar para essa discussão. Você me pergunta o que eu espero, eu gostaria de um país com um Estado mais leve, com menos impostos, com menos regulações, não para arrecadar menos, que a esquerda tem essa cabeça, para arrecadar mais. Mas arrecadar mais porque a gente teria mais crescimento econômico. Com mais crescimento econômico, você tem mais impostos sendo recolhidos. O caso da Vale do Rio Doce, para quem, o pessoal de esquerda que tem dificuldade de fazer conta, a Vale do Rio Doce, antes de ser privatizada, ela dava prejuízo. Então, dando prejuízo, ela não pagava muito imposto. No momento que ela passou para a iniciativa privada, virou a Vale, virou a segunda maior mineradora do mundo e começou a recolher, começou a crescer muito, passou, por exemplo, de 10 mil para 60 mil funcionários, aumentou o seu lucro em mais de 1.500% em 10 anos, nos primeiros 10 anos de privatizado, a Vale fez o quê? A Vale passou a recolher um caminhão de impostos. E aí todo mundo ganhou. O Brasil passou a ter uma empresa maior, mais competitiva, que gerava mais empregos, que exportava muito mais, que melhorava nossas contas da balança comercial. E se não bastasse tudo isso, ainda pagava muito mais imposto. Então, é o ganha-ganha. Todo mundo ganha quando você tem crescimento econômico. É por isso que a gente é de direita. A gente não é de direita porque quer mal para o país. A gente é de direita porque a gente quer o melhor para o país. E com o crescimento econômico e com liberdade, você também tem um Estado arrecadando mais. É isso que vai acontecer? Não sei. A gente tem um legislativo mais à direita do que foi a legislatura passada e que outras. Pode ser que essa legislatura, em vez de ficar fazendo a gente passar vergonha, falando as bobagens como o Magno Malta falou ontem, entendeu? Essa gente que joga lama na imagem da direita, era a hora desse pessoal mostrar para que serve uma mentalidade conservadora e liberal quando se fala em economia. É ajudar o país a tirar as amarras do crescimento e libertar o Estado sair da frente das empresas para que elas possam inovar, gerar emprego, empreender e o Brasil ter mais crescimento, o que faz com que todos ganhem, inclusive o Estado. Perfeito, é análise de Alexandre Borges. Valeu, Borges. Boa sorte aí para o seu Flamengo. Uma boa noite e até amanhã. Boa sorte. Obrigado. Boa noite.